Ana, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Um maca com o outro, um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Luan, é você quem tem que ouvir É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu refrescar sua memória Nunca se esqueça o motivo do fim Eu não saí da sua vida porque eu quis Você que não soube me amar e perdeu Você não tem coração e quer cuidar do meu E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no céu Se eu te desbloqueia agora aí o erro vai ser meu Um marca com o outro, um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguentos dele é por comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Entendi Me desbloqueia aí Luan, você vai mudar? Luan, você vai mudar? Luan, você vai mudar? Obrigado.